Dez grandes reis tomaram dez grandes tronos, nove coroas adornavam nove cabeças, um foi deixado para tirá-los de seu conforto, o corvo vivo e morto, antigo poema Demaciano, autor desconhecido. Tudo começou quando o velho Wombard, com a mente completamente entorpecida e memórias oblíquas de batalhas das quais ele provavelmente fugira, se trancou em uma cabana nas proximidades de Godweld. Com um bom vizinho que era, Davi o tentou arrombar a porta, mas aquele bêbado miserável tinha mais força do que qualquer um podia imaginar, e jogou todo o peso do seu corpo contra a entrada enquanto o balbuciava sobre a altura, aranhas e serbicado até a morte por pássaros. Ninguém acreditava que o homem estava sendo atacado por qualquer coisa que não fosse uma garra, então todos fomos para casa, imaginando que com o fim do dia e o fim da bebida, aquele tormento se resolvesse sozinho. Bastou apenas uma noite. O primeiro grito rasgou a vila como se alguém o tivesse arrancado do peito aberto de um bard, acompanhado de um segundo urro similar ao primeiro, mas muito pior. Era mais agudo, como um metal enferrujado envolto em algum tipo de tecido, algo que soava quase como palavras humanas no ritmo quase humano, até que a mulher do padeiro gritou magos. E o descontrole começou, as pessoas começaram a se armar, o prefeito, se aquele borra botas merecia esse título, mandava todos que via pela frente para o salão público. Graças ao pânico cego costumeiro dessas situações, as janelas foram pregadas com estacas de madeira. Você já viu isso acontecer uma centena de vezes, provavelmente duas centenas, desde que as garras atacaram o norte, o povo comum enlouquecendo por qualquer resquício de magia. A verdade é que ela já estava presente quando tudo ficou ruim, mas normalmente há um limite para o ruim, e o que acontece em Goodwild ultrapassou qualquer fronteira. Não acredita em mim? Então veja com seus próprios olhos. Goodwild não existe mais, mas me adiantei na história. Isso não é justo com Davil. Para dar uma noção melhor, Davil era um espião desde a época que o povo achava ter honra nas pacificações de Freljord. Depois, ele serviu a coroa em lugares tão distantes quanto o Shurima e as ilhas da Chama Azul. O homem já tinha visto algumas coisas por aí. Temos sorte no oeste, já que o pior que o interior tem a oferecer são as acâminas selvagens depois da época da incubação em alguns bandidos aqui e ali. Mas Davil sabia o que estava lá fora, o que poderia estar lá fora. Ele juntou todas as pessoas dispostas a ouvir e organizou uma milícia de camponeses para levar os supostos magos à justiça. O plano era simples. Ao nascer do sol, sairíamos em patrulha, de dois em dois, nunca sozinhos. Coisa de militar. Aquilo nos dava esperança e nos animava para uma possível luta, pelo rei e pelas terras. Haha, Demacia. E toda aquela baboseira motivacional de batalha. Até que o sol nasceu e uma família havia desaparecido. A família inteira. Todos os cinco. A casa da fazenda estava despedaçada e todo o rebanho morto nos currais. As portas trancadas por dentro. As janelas fechadas com correntes pesadas. Eles sumiram. O prefeito convocou uma reunião. Mas uma dupla de trabalhadores não retornou das plantações. Quando Davi os chamou, algo respondeu. Mas não eram eles. Parecia a voz deles. Como se algo estivesse forçando a voz. Quase no mesmo timbre. Mas o som de uma gaiola velha e enferrujada para se impedir. Rangendo e estalando como se não pudesse se conter. As pessoas ficaram apavoradas. Alguns avançaram em direção aos campos. Aos gritos e armados de espadas. Mas todos sumiram. Outros os seguiram. Mas também não voltaram. O ferreiro teve a brilhante ideia de cavalgar até Amberfell. E chamar a guarda. Mas o cavalo derrubou próximo a velha rota comercial. E algo o puxou para as plantações. Davi o chamou para conferir se estava bem. E aquela voz horrenda balbuciou em retorno. Dizendo que iria para Amberfell. E chamaria a guarda. Davi o perguntou novamente. E ela repetiu. Vou pegar a velha rota para Amberfell. E chamar a guarda. Tem algo naquela voz. Como um alfinete por dentro de sua cabeça. Cutucando sua pele. Atravessando a carne. E chegando em algum lugar muito sombrio. Dava para ver nos rostos de todos. As pessoas começaram a puxar suas crianças. E voltar para suas casas. Algumas correndo em desespero. Aquela voz conseguia passar por todas as proteções de uma pessoa. E deixá-la completamente exposta. Tremendo no meio de uma tarde quente de sol. Era como se ela sugasse algo de você. Algo que ela desejava. Uma garotinha disse ter visto alguém de pé sobre o campo. Onde mantínhamos o espantalho. Era algo realmente estranho. Mas tantas coisas estavam acontecendo. Que nem prestamos atenção. Deveríamos ter prestado. A noite chegou. E metade das casas da cidade estava trancada. Era possível ouvir as pessoas dentro delas. Sussurrando, murmurando e rindo como loucas. Mas sobre o que? Não sei dizer. Cobras, trovões, o escuro. Paredes se aproximando. Facas. O mar. Eles riam e gritavam. Como se todos tivessem perdido a sanidade. Como se estivessem presos dentro de um quarto. Com a parte de si que não quiseram enfrentar. Pareciam que estavam todos presos em um pesadelo. Então, as luzes começaram a se apagar. Um após o outro. Os candeeiros de todas as casas trancadas começaram a esmorecer e sumir. Depois, as vozes começaram a desaparecer. Todas silenciadas. Exceto uma. Algo rouco fazia barulho atrás da velha ferraria. Resmungando para si. Sobre cobras. Sobre trovões. Resmungando sobre o escuro. Davi, aquele pobre infeliz. Juntou a milícia e avançou. E eu. Eu estava lá com ele. Tinha minha lâmina e meu candeeiro. Mas as plantações eram profundas. E às vezes projetavam sombras para onde quer que você olhasse. Eu... Eu não sei bem o que aconteceu. Na verdade, eu vi um rosto. Acho que vi. Algo diante de Davi o olhava para mim. Parecia enxergar através dele. Como se o rosto estivesse ali só para mim. Era algo distorcido. Um saco deformado cheio de dentes enferrujados. E atrás dele, algo imenso. De pé, sobre finas pernas, deformadas. Porém vivo. E com centenas de pássaros negros. Debatendo dentro de uma velha gaiola. Que jogamos na mata, talvez no ano anterior. E olhos. Olhos demais. Não há mais ninguém em Goldwild. Se ninguém veio atrás de mim. Eu sou a última pessoa. Os ruídos atrás de mim começaram a sumir. Enquanto a luz púrpura se espalhava por entre as plantações de milho. Um som agudo de coisas se quebrando. Os gritos e urros dos porcos e cavalos torturados. E os corvos. Centenas deles. Milhares. Mas não são corvos de verdade. Você não vê? São fumaça e fogo. Não são reais. Não podem ser reais. Eles seguem aquela voz. Aquela voz profunda e rouca por trás de tudo isso. Você não vê? Você não? Ó Deus. Davi. Eu o deixei pra trás. Eu o deixei lá. No meio das plantações. Com aquele espantalho horrível. Todo mundo. Todo mundo está morto. Deuses. Deuses. Aquela coisa deve ter me seguido. Quando ela sente o gosto do seu medo. Quando ela te conhece. Ela nunca mais te deixa partir. Ela não te deixa ir. Ela não... Que voz é essa? Alguém também está ouvindo? Você não ouve? Davi. É você? O espantalho pegou todos eles. Não sobrou ninguém além de mim.